Saindo Jair e Gabriel Pecos. Juan Cruz. Boas alterações, a bola fica com o Canu. Juan Cruz. A jogada, o cruzamento era para o Cruz. Juan Cruz. É a equipe do Bahia. Léo coloca na grande área, tentando Juan. O Acevedo. Bola na entrada da grande área. Eric Marcos. As substituições não resultaram no que esperavam. Beleza de bola na esquerda, para o Juan. Domina. Faz o cruzamento em desvio de cabeça. Não vem para Juan, não vem para Orejano. Juan briga. Contra um Bahia, que está querendo encaixar. Vasco mais uma vez. Juan. Perdeu o Juan Cruz. Biel. Acevedo. Tem pauta no Biel ou não?